Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Monique da Viva Viagens e estou aqui hoje para falar dessa parceria maravilhosa que eu tenho com o Vale Shop. Isso já são mais de quatro anos gravando aí ininterruptamente todas as semanas e a gente só tem a agradecer toda a equipe e a divulgação que funciona para o nosso negócio significantemente, onde nós somos reconhecidos e conhecidos através dessa propaganda que a gente tem feito durante esse tempo todo. Então você que quer vender mais e quer realmente aparecer no seu negócio, fazer isso virar uma divulgação, faça constantemente as propagandas sem interrupções, porque não adianta fazer um mês, dois meses, três meses e parar. A coisa tem que ser constante, que você vai ter sucesso também com essa parceria. Então fica a dica, aproveitem, parceria de sucesso. Valeu, Vale Shop!